Música 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 Você precisa aparecer na galeria Dona Ana, por que a senhora não vai levar os livros futuros para as coisas tão internacionais? É impraticável, Rodrigo, são peças pesadas, eu já te falei, trabalha com a madeira, mas você se recusa? A senhora não pode impor um artista a matéria-prima do seu trabalho Nem você pode impor na escolha dos artistas que eu represento A senhora acabou colocando meu trabalho por uma questão de gosto pessoal Eu não estou aqui para tolerar a sua arrogância, se você quiser, vá você mesmo com o seu ferro para a Europa, se quiser A senhora não entende nada de arte, é uma mera catadora de lenha Antes de você nascer, eu já era uma artista e tenho contato com o mundo inteiro E é demais, eu não acho arte no seu ferro velho Vê-lhe a senhora que parou no folclore e não tem o menor senso estético criativa Vai embora É, Bárbara Desgraçado O que você está rindo? Ah, dessa briga Ogum, seu santo, brigou com o nanão, a santa velha, para saber quem era o mais importante Como Ogum é dono do ferro, o nanã só usa madeira Ah, Bárbara Mas como quase no século XXI você quer explicar o mundo com histórias tribais Ah, e no entanto as histórias continuam as mesmas, não é verdade? Ah, e no entanto as histórias? O que você está rindo? O que você está rindo, o qual a Gotter? O que você faz? O que você está rindo da aptidão? Vá, o ferreiro Rodrigo, onde eu estou mais calda? Vai Quanto tempo, meu filho? Minha mãe, eu estou mal. Eu tenho andado muito nervoso no trabalho, eu tenho tido umas crises estranhas, uns ataques. Por isso que Bárbara está decendo de gostar de mim. Minha mãe, o que eu faço, minha mãe? Você é Diogun, o guerreiro dos músculos de aço, que tendo água em casa, se lava com sangue, mas que nunca deixa seus filhos sem resposta, como ele um dia ficou. Música 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 Pouco de Ilê, eu sou Diogun, aonde está o meu filho que mora nessa aldeia? Música Vocês não estão me reconhecendo? Há muitos anos não venho por aqui, mas resolvi visitar meu filho. Onde está ele? Música 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 Andei muitos dias pelas matas, estou com fome, com sede. Se meu filho não está aqui agora, me dêem de comer e de beber. Música 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 com a minha fúria cega. Eu já vivi demais. Preciso morrer. O rumo deixou a terra e foi para o rumo. Mas antes de desaparecer, ele disse umas palavras. E essas palavras ditas numa batalha, faz com que Ogum apareça e defenda quem o chamou. Mas essas palavras não podem ser ditas a qualquer momento. Porque se Ogum não encontra o inimigo, ele mata o intrudente. Sua fúria é do seu santo, meu filho. Mas é preciso compreender que o silêncio do mundo nem sempre é uma ofensa. E que as palavras, mesmo de ajuda, só podem ser ditas no momento certo. Ogum, pa, lele, pa, coro, pa, pujairé. 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 A nossa empresa sempre ajudou as artes nesse país. O projeto de vocês foi aceito porque junta artes plásticas, dança, enfim, é excelente. Vocês foram chamados para a assinatura do contrato de liberação das verbas. Contudo, acabamos de saber que foram cortados todos os incentivos para projetos na área da cultura. Dessa forma, infelizmente, o projeto de vocês foi cancelado. Sinto muito. Com licença. Boa tarde. Mas, doutor, quem sabe... É, cara, nós somos geral. Eu briguei lá com a nova galeria, Daniel. Eu não consigo vender nada, meu irmão. Como é que custava com a grana desse projeto para poder segurar a barba? A gente demorou muito tempo para juntar todo mundo. Agora a moçada vai despertar. A gente tem que botar esse bloco na rua, Daniel. De qualquer jeito, meu irmão. Mas como? Sem grana, sem nada, meu irmão. Por um delírio, rapaz. Só se for na base do feitiço. E a arte não é feitiço, Daniel? Mestre Bimba. Apoeirista. Foi um grande feiticeiro, meu irmão. Foi um grande feiticeiro. Foi desse jeito que a arte dele resistiu. Resistiu a tudo e a todos. É sim. É ele. Quero ele, viu? Eu não preciso é que a arte dele. Mestre Bimba. Tenhos de preso. Mestre Bimba virava a varoneira, Daniel. Os anos passavam lá. Até que um dia, ele só me descobriu o preguiço. Esse nego vira bananeira, mas agora vai se dar mal. Vamos cortar esse nego pela raiva. Eu só viro bananeira quando eles procuram gente. Quando eles procuram bananeira, eu viro gente e ora. Tá aí, meu irmão. Que tal a gente virar bananeira? O projeto sai, Daniel. O projeto sai, serão eles ou não. Você é de Xangu? Você é de Xangu? Você que está comigo nessa guerra. Você é feno. O que é que eu vou parar? 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 Amém. 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 Kogankiezinho. Senta aí. Rodrigo, meu velho. Viva em si, papai. Eu gosto muito do seu santo. Quando eu era garoto, faz muitos anos, eu conheci Pai Procopio de Ogum. É mesmo? A benção, meu papai, Procópio. Diogun lhe abençoe, meu filho. Você sabe da federação? Tô, meu pai. Todo dia eu passo aqui na sua venda para lhe tomar a benção. Pai, então domingo que vem você passa lá em casa, que eu vou dar uma feijoada para o mundo. Vou sem falta, meu pai. Ô, Kizinho, para onde é que tu vai bonito desse jeito, menino? Vou passar de ordem Diogun de meu pai Procópio. Pois então não vá não, meu filho, que Procópio Diogun está preso. Está lá na polícia. Preso? Por quê? Por causa da feijoada. Mas então, menino, tu não sabe que candomblé é proibido? Não pode fazer isso com meu pai. O que é isso? Não chore, não. Eu não fiz nada. Eu não matei, não morri. Não fiz nada de errado. Eu só dei feijoada pro meu Santos. Não vai ser nada. Olha, quando eu sair daqui, um vai comer feijoada. E aí, eu fiquei bem. Porque eu senti naquele homem a fé. Bonito. E nunca mais me esqueci de pai Procópio, nem de Diogun. E nunca mais me esqueci de pai Procópio, nem de Diogun. E nunca mais me esqueci de pai Procópio, nem de Diogun. Eu vi seus olhos me prestando como a noite na margem dos rios. A sua passagem foi com água doce, ambulando na pastorela. Você é estranho aqui no mercado de serviços. Eu tenho um amigo que me lê com panos. Eu trabalho com ferro e polvo. E mesmo assim gosta de moda? Eu gosto do movimento das moças. Ferro também se molda, sabia? Com a água, com a roupa. E a cor é dourada? Você sabe fazer pedra virar ouro, guerreiro? Se você soubesse que eu não sofria com o coração de pedra das mulheres. Algum vento lhe fez sofrer desse jeito? Eu sou caipana. E a água doce. Vem, eu vou lhe dar consolo no fundo de um rio. E a água doce. E a água doce. O que é isso? 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 O que é isso?